é mas eu tenho um pouco de medo desse aqui porque o bug ele é diferente né eu não sei pilotar isso aqui é essa belizura aqui gente olha só isso aqui meus amigos vou pegar um pedacinho dessa carne aqui ó que o André dizendo ele que vai pular naquele balão tem que ter um maluco no canal para fazer essas coisas que nós dois não fazemos e E aí Fala galera que tá indo bom dia para quem tá indo bom dia seguinte hoje a gente vai conhecer Natal de um jeito diferente porque a gente vai mostrar algumas coisas que a galera não mostra na internet que não conhecem Natal do jeito como realmente é e hoje a gente vai fazer alguns passeios aqui e vamos te mostrar algumas curiosidades de Natal e a gente vai seguir pela parte Sul hoje né da capital então a primeira parada do passeio por exemplo ele começa aqui no centro espacial que vocês viram aí no vídeo de primeiras impressões a gente já mostrou para você como vocês estão vendo aqui é o centro o centro espacial aqui né tem algumas réplicas dos foguetes que a gente já mostrou para vocês ali tem um avião que foi usado na segunda guerra mundial em missões também uma base militar aqui e você pode ver no vídeo primeiras impressões que se você não assistiu tem uma playlist completa aqui para você poder assistir olha aqui gente esse avião que foi usado aqui em missões é uma não é uma réplica original mesmo pois a nas missões aqui na segunda guerra mundial está aqui para você poder vir e tirar foto e tem uma coisa que a galera não fala né sobre Natal e vamos lá dando continuidade aqui a nossa saga em Natal e hoje a gente está com o comandante aqui que é o seu Hermilson gente quando eu falo para vocês que Deus não une pessoas Deus une propósitos a gente chegou em Natal e a gente estava andando pela rua ele estava em frente à casa dele e aí a gente parou começamos a conversar e de repente surgiu uma amizade aí tá levando a gente para passear aqui agora e ele trabalha como guia turístico aqui também ele conhece todas essas áreas aqui de Natal então seu Hermilson seja muito bem-vindo ao por onde indo o senhor que agora vai ser nosso comandante vai levar a gente para poder passear olá pessoal bom dia nas graças de Deus pessoal só um instante o seu Hermilson o nosso guia ele não tem instagram ele trabalha apenas com o telefone então se você tiver vindo para cá para Natal quiser fazer esse mesmo passeio que vocês vão ver aqui hoje entra em contato com a gente ou aqui nos comentários no YouTube ou lá no Instagram que nós vamos te passar o número dele beleza se você quiser fazer esse passeio manda mensagem para gente que a gente passa o número dele bora para o vídeo me chama Hermilson e aqui hoje estou como guia para mostrar as belezas naturais da nossa cidade como também contar um pouco da nossa história Natal hoje que é uma cidade e podemos dizer turisticamente muito visitada está no contexto número um do turismo nacional principalmente nordestino devido às belezas das praias das lagoas das túneis do belíssimo sol e de uma belíssima gastronomia a base crustace e hoje eu estou aqui nessa função de mostrar e fazer o melhor para essa turma jovem aí que é encarregado de fazer todo esse vídeo todas as imagens para fazer a divulgação da nossa cidade valeu Bora lá galera Ok pessoal por exemplo a gente não tá mais em Natal a gente tá numa cidade aqui que chama Parnamirim região metropolitana e esse que a gente tá passando aqui por exemplo é o condomínio Alphaville aquele condomínio chique que só tem umas casinhas simples aí aqui né sem um condomínio grande que tem na maioria das capitais né condomínio Alphaville E olha que legal a gente tá a caminho agora ali do nosso passeio nas praias mas durante o caminho ele vai passando por vários lugares como uma vila que tem aqui bem bonitinha assim um estilo com umas casas todas pintadas bem legal aí aqui a gente para também numa feira que é uma feira de frutas tropicais mas é bem legal porque tem algumas frutas diferentes que geralmente a gente não encontra né aqui tem bastante mel olha e os preços do mel aqui é muito bom é muito barato que fruta essa aqui em Bucajá Bucajá Ah essa aqui ó é em Bucajá que é pequena esse aqui é o pequeno no caso né esse aqui é o em Bucajá que é o pequeno mas tem um outro também e também o forte aqui de Natal né do Nordeste também que é as castanhas então aqui vocês sempre vão encontrar castanha num preço muito bom pessoal e agora a gente tá chegando aqui no distrito de Piranji do Norte que na verdade é um distrito aqui do município de Panamirim que é onde fica aquele famoso cajueira aquele maior cajueiro do mundo que a gente sempre viu nos livros nas reportagens aí do Globo Repórter do Fantástico o nosso guia cara é prevenido viu ele trouxe água aqui para gente água gelada e a gente preocupado com água cara esse canal é abençoado ele só coloca a gente boa no nosso caminho né é verdade mas não é só água natural não gente água de coco a água de coco essa aqui é água de coco e essa aqui é água natural quem é que tem um e traz água de coco gente isso é chique demais agora a gente tá na cidade de Nísia Floresta vai parar aqui no mirante só que não é qualquer mirante gente é o mirante dos golfinhos e tem golfinhos mesmo geralmente eles aparecem a gente consegue ver eles de cima e eu já tô bem ansiosa para conseguir ver um golfinho pelo menos assim mais de perto e agora a gente vai tentar ver os golfinhos golfinhos gente não sei se a gente vai aqui é o mirante dos golfinhos né e ali eles estão ali embaixo Bora ver se a gente vai conseguir ver alguns deles aqui ó lá apareceu ali você está dando para ver olha aí gente os golfinhos estão ali na frente eles ficam nessa parte aqui ó aí eles ficam dando mergulho mas eu vi um mas eu não consegui filmar para vocês mas eu queria filmar pelo menos um então eles ficam nessa parte aqui ó aí eles ficam ali perto dos pescadores ali aí tem aquela barreira aqui a parede lá que fica bem bonita apareceu um ali gente poxa eu não consegui filmar e o nosso guia tava aqui explicando que eles vêm justamente para essa região para se alimentar né dos peixes das sardinhas e aí eles vêm para cá ó acabou de aparecer um ali eles vêm para cá para se alimentar ali nessa região aqui gente agora que tá chegando na pousada das tartarugas né que é uma tartaruga que fica ali na frente muito grande tem até os ovinhos dela ali atrás ó que dá para a galera vir aqui tirar foto complexo com o muro tava agradeço a visita e aí tem uma réplica de uma tartaruga bem grande aqui que dá para gente vir tirar foto e ela é bem realista olha só o tamanho dela que massa olha aí aí tem os ovinhos dela ali atrás também ó imitando os ovinhos dela ali interessante é que aqui lá no município na capital natal né muitas pessoas ricas moravam lá e aí o que que ele tava explicando para gente que a maioria dessas pessoas com o passar do tempo eles foram abandonando as capitais e foram vindo para as extremidades de natal por exemplo aqui a gente passou pelo município de Parnamirim e a gente está no município de Niza Niza Floresta né e isso então essas cidades aqui ao redor as pessoas que têm mais grana eles estão vindo morar para essas regiões porque são regiões que antes eram regiões pobres né porque os pobres moravam perto da praia os ricos na cidade hoje se inverteu e hoje é o contrário ricos vem morar agora perto da cidade e a classe obra no caso né que tava ficando vai morar na cidade que é onde tem mais oportunidade então quando foi passado os anos é que se inverteu isso aí antes pobre morava na praia agora só rico que mora na praia porque as estruturas aqui são melhores inclusive tem aquela música do Fagner que fala né quem é rico mora na praia mas quem trabalha não tem onde morar então eles fazem muitas alusões e dá para ver que por mais que sejam regiões afastadas regiões de praia as casas aqui são só casa de gente milionária é um negócio surpreendente de quanta casa rica assim sabe de três quatro andares que tem por aqui hoje é uma cidade grande mas eu não estava falando qual é o social muito grande está muito violenta e seguindo agora o passeio a gente tá vendo na lagoa do carcará que é uma região um pouco afastada aqui para você poder vir para essas regiões você vai precisar ou contratar um guia já dentro de natal como vocês viram aí o trajeto para chegar aqui é bem complicado a gente tá agora aqui na lagoa do carcará que é uma lagoa que fica nos distritos aqui a gente precisa explicar distrito é aquilo que era conhecido antigamente como interior como uma pessoa falava antigamente olha eu vou para o interior né significa que são partes são distritos pequenas cidades povoados que são afastados das grandes cidades do município no caso então funciona como distrito como suas pequenas cidades aqui a na lagoa do carcará gente olha que lindo esse lugar cada lugar que a gente está passando são luiz fortaleza todos têm as suas belezas e tem suas diferenças também é muito legal a gente conseguir viajar assim e perceber a diferença dos estados das cidades que a gente vai passando né como vocês viram aí em fortaleza que nós fomos lá para calcaia para o cumbuco e agora a gente aqui também na lagoa do carcará que é a lagoa mais famosa por sinal hoje é uma quarta-feira então é um dia mais tranquilo que é um outro justamente para a gente conseguir gravar e olha como é que é legal aparecer esse nosso amigo que ele tá mostrando o trabalho dele que esse tapete aqui ele diz que é um tapete milagroso porque ele evita briga de sogra com gêmeo todo mundo né aí ele tá mostrando aqui ó que ele não suja não amassa não molha ali ele tá sujando mesmo tapete é uma demonstração para poder vender Caraca, limpou Essa areia aqui tá molhada Limpinho Gente, é milagroso mesmo Coisas do meu Nordeste E agora a gente vai entrar aqui na água Porque, gente, ela é muito transparente Essa daqui que é a Lagoa do Carcará E eles falaram pra gente que quando chove Aí dá uma misturada na areia Ela fica um pouco mais escura E principalmente quando tá nublada também Mas o ideal é assim, ó Na hora que o sol tá começando a aparecer Que ela fica... Ai, tá começando a ficar gelada Mas ela fica bem transparente E essa é a realidade do Rio Grande do Norte Que não te mostram aqui no YouTube Olha só, uma lagoa totalmente escondida, digamos assim Sabe? Privilegiada por essa natureza E tem até aqui, ó Eu amo Lagoa do Carcará Na verdade, a lagoa agora tá tipo uma maré alta Digamos assim, ela tá cheia Porque geralmente toda essa parte aqui tá areia E aí a lagoa mesmo começa de lá pra lá Ou seja, tudo isso aqui a gente fica na areia Tanto que tem aqui, ó Os guarda-sóis aqui Que daí as cadeiras vêm aqui Mas hoje ela tá cheia, tá linda E a água bem transparente E depois de tomar um banho já ali na lagoa A água deliciosa Agora a gente vai fazer um passeio de quadriciclo Antes do almoço, né? Porque se fazer depois vai dar ruim Então a gente vai fazer agora E a gente vai fazer com o pessoal aqui Do Caminhos do Sol Que são os amigos que a gente encontrou agora aqui, né? Conheceu aqui Olha, a gente acabou de conhecer eles E ganhamos esse passeio aqui Porque ele, como eu falei pra vocês agora, né? E eu nunca andei nisso aqui Eu sempre tive vontade Mas eu nunca andei A Bruna é mais radical Mas eu tenho um pouco de medo desse aqui Porque o Bug, ele é diferente, né? Porque, tipo, ele é um carro Um carro pequeno fechado Esse aqui não Ele é todo aberto Então vamos ver como que vai ser esse passeio E aí o legal é que, assim É duas pessoas por quadriciclo Então a gente vai pegar dois aqui E o pessoal do Caminhos do Sol Olha só E esse rapaz aqui É ele que tá sendo responsável por tudo isso Que ele tá conhecendo tudo Então eu vou deixar também o contato dele aqui Porque esse cara conhece muito daqui Mas vamos lá O passeio que vocês vão fazer agora É um passeio bem bacana A nível turístico Onde vocês vão andar uma hora com quadriciclo Aqui vocês mesmo que pilotam essas máquinas São todas máquinas automáticas Com encosto Onde não tem despreocupação Tá passando marcha O nosso amigo aqui, ó Vai ter a instrução do guia Durando todo o passeio Onde vai fazer um passeio de uma hora Vai passar por mata fechada Matas abertas Eita Também Vocês vão ter um circuito Nós vamos ficar livre com quadriciclo Durante 10 minutos Finalizando o circuito Segue pra parar do banho Onde vocês vão encontrar A água mais cristalina Mas aqui na laguna do Carcará O cara tá preparado E esse aqui, ó Vai ser o nosso guia Vulgo fugitivo de banco Olha aí E ele falou que é bem intuitivo Eu não sei pilotar isso aqui Mas ele falou que é bem Eu já piloto moto, né? É automático Então acho que Ah, ele é automático? É automático Só acelera e freia Tem duas mais só pra dar ré E vai pra frente Nada mais Pronto Bora lá Preparado, André? Bora Adrenalina Preparada Pronto Agora sim Vamos fazer o passeio O Rony já tá aqui Já ensinaram como é que faz E primeira vez que eu vou fazer o passeio aqui de quadriciclo Bora Gente, que legal Agora a gente vai fazer um passeio de uma hora A gente tem uma hora pra ficar andando com o quadriciclo Tá indo um guia junto, né? Então é bem seguro Ele já ensinou pra gente como é que faz E o que tu achou, amor? Eu tô achando que é bem de boa Pode parecer que dá medo assim Mas é só ter a prática Isso aqui é o acelerador Aí tem a marcha aqui, ó Tá indo pra frente A marcha neutra Então é bem de boa É bem prático O cara dá segurança Ele vai dar o capacete ali pra gente também Então dá pra fazer de boa Vamos ver agora Ó, isso aqui é importante O cara tá colocando o capacete aqui, ó Pra gente poder ter a proteção E agora sim começou o passeio Bora A pilotagem é muito de boa Só tem que... Ela é esquisita porque é um quadriciclo, né? Então... Mas é bem fácil Eu vou dar pra Bruna segurar aqui Que eu não posso ficar com as suas... Tem que ficar com as suas mãos Mas é bem tranquilo Não precisa ter medo É muito de boa, gente É bem tranquilo É só andar devagar Não precisa acelerar muito E é bem de boa esse passeio I'm okay, I'm okay I'm okay, I'm okay I'm okay Ele vai dar praaz Ok, yarrow O que é o que é o que é? maluco que que foi isso aí a gente parou aqui o cara ainda tirou uma foto aqui para gente olha só é igual bicho olha as fotos e é para você ver do jeito que eu passei eu pensei que era que ia dar mais medo mas não essa essa área aqui ó aqui tá mais medo na verdade é a curva só que esse trem ele não cai não adianta ele não cai e aí fica essas areias aqui todas ó e a galera tá passando ali cara muito 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 massa obrigado jesus obrigado deus por tá presenteando a gente com esse momento tão incrível a gente muito muito vale muito a pena olha esse cara é doido olha aqui ó ó oi 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 rapaz oi 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 e oi 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 diálogo eu sou oi Me manja, moço O cara mancha demais E como a gente havia falado Em um vídeo lá no cumbuco São coisas que Deus criou Que tá aqui Mas quando a gente começa a quebrar algumas mentalidades Na nossa cabeça, a gente às vezes trabalha por tanta coisa Às vezes pra comprar um carro Pra comprar tantas coisas que não vai trazer tantos momentos De memórias inesquecíveis E tem coisas que tem um custo menor Tem valor financeiro Mas as pessoas não se esforçam pra fazer Então eu sei que muita gente Não tem condição, mas muita gente também tem A gente não tem condição A gente tá ganhando tudo Mas pra você que se sente desvalorizado Às vezes dentro de casa Escreve aqui, a minha família merece E não é só questão de ter dinheiro ou não ter É questão de priorizar a família Pra esses monumentos Então, hashtag A minha família merece Tem gente que tem até dinheiro Mas não tem tempo Gente, vamos tirar no tempo com a família Esse passeio não é a coisa mais cara do mundo É acessível Dá pra fazer Tira o final de semana pra chamar a sua família E fazer um passeio diferente dele Você, maridão, aí ó Priorize sua família, viu? Você que tá me assistindo Que a esposa tá aí do lado Priorize a sua família Seguinte, agora a gente vai entrar Numa trilha de mata fechada Aí a gente já desce aqui Num morrinho E agora vai começar uma trilha Totalmente aqui Mata dos dois lados Vai ser mais ou menos Uns 15 minutos Até a gente chegar numa lagoa Pra tomar banho Bora lá agora Mata dos dois E agora a gente parou aqui Numa parte Que é uma água cristalina Na verdade a gente tá do outro lado dessa lagoa E aqui essa água Essa sim, gente Olha a transparência Isso aqui A água é limpa Limpa, limpa, limpa demais Mas aí mesmo andando Ela não Não fica turva Por conta da areia E a gente tava agradecendo aqui a Deus Eu tava até Meio que evangelizando aqui O nosso guia também Falando Cara, Deus é muito bom Ele falou até assim Cara, eu tô arrupiado O que vocês tão falando Porque a maioria dessas coisas A gente sai Vivendo a provisão de Deus Nesses caminhos Isso aqui é o Nordeste Isso aqui é o Rio Grande do Norte Isso aqui é pra ser divulgado Isso aqui é pra ser contemplado Pra ser visitado, minha gente Olha só, um cajueiro Isso é lindo demais E agora Depois de tirar Lindas fotos aqui Nesse paraíso Agora o nosso passeio Tá encerrando Vamos voltar pra base E aí, André O que que tá achando? Perfeito 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 Obrigado, senhor Agora a gente vai voltar pra base E vai ter um almocinho Esperando a gente lá também E aí, André Bom, e quando eu falo pra vocês Que as pessoas aqui de Natal Os natalenses São muito queridos A dona aqui, a Adriana Ela convidou a gente Pra entrar aqui na cozinha Primeira vez na história do canal Entrando na cozinha, né? É verdade, gente Primeira vez Eric Klessia E Marta Gente, prazer conhecer vocês Obrigada por prepararem Tudo aqui com muito amor Muito carinho A gente recebe o prato lá Bonitinho Mas tem todas as pessoas atrás Tem tudo por trás Os bastidores Todo mundo aqui Trabalhando, preparando Com amor e carinho Às vezes a gente agradece Só o garçom, né? Mas tem que lembrar Que tá na cozinha também Exatamente E agora a gente vai entrar Aqui no espaço da galera Que eles estão preparando Os peixes Mas antes de eu mostrar Ele ali tratando Eu queria mostrar Olha essa belizura aqui, gente Eles estão assando Aqui o peixe O carvãozinho aqui Cara, que massa É assado aqui dentro Não fica no tempo, né? E aí tá Os filés aqui Que peixe que é esse aqui? Esse é o rubalo Rubalo E aquele que ele tá Fazendo o filé ali É o galo do alto Olha, rapaz Olha ele tratando ali Esse aqui é de água salgada, né? Exato Todos eles são de água salgada Aí ele tá fazendo o filé Do galo do alto É igual Olha o tamanho Esse peixe aqui, gente Rapaz, olha aí Tamanho do filé A espinha fica no meio A espinha fica aqui no meio, né? Exato A espinha fica no meio É doido A polcaba de zossou todinha, mano Olha aí Aí ele agora passou A manteiguinha de garrafa Tá pincelando ela ali Essa manteiguinha de garrafa Que faz toda a diferença Na hora de comer, viu? Dá outro sabor Dá um saborzinho diferenciado aí Se você é do Nordeste Tá assistindo a gente Em outra parte do mundo Em outro país do mundo Diz aí como é que é o gosto Da manteiguinha de garrafa Agora a gente vai Ali agora Não vou passar nem ingredientes É? Ah, tem um segredo Ah, é o segredo Isso aqui é Nordeste, meu amigo Que isso aqui é Brasil E agora, finalmente Vamos entrar aqui na cozinha Pra ver o nosso almoço Que a gente tá esperando O cheiro tá bom, ó É, o cheiro, gente Bora dar uma olhada aqui Como é que tá a nossa comida Gente Olha só isso aqui, meus amigos Mas isso tudo aqui é pra gente? É Meu Deus do céu Eu não vou dar conta, não Olha Camarão Isso aqui é carne de sol sertaneja, né? Aqui o filé do rubalo Arrozinho Feijão Farofa Isso aqui é o feijão verde Isso E é isso Esse aqui é um pirão Gente Vou falar uma coisa pra vocês O cheiro Tá delicioso E eu tô salivando aqui Tô com água na boca já Pra experimentar Enfim, chegou a hora da gente se servir A Bruna tá colocando ali um pouquinho do arroz Pra ela poder provar Colocando também um pouquinho do feijão Arrozinho com feijão Aham Vou experimentar a farofinha também Farofa Aí tem esse aqui que é o feijão verde, ó Feijão verde que ela vai experimentar com queijo coalho, né? Esse aqui eu nunca comi Esse aqui eu nunca comi o feijão verde com queijo coalho Então vai ser a primeira vez E Deixa eu pegar Gente, eu tô salivando aqui de tão bonita E parece que tá muito gostosa essa comida Vou pegar um pedacinho dessa carne aqui, ó Isso Olha a carne bonita com queijo Carne com queijo Aí vem uma saladinha também Isso Vou pegar umas batatinhas Mandioca Isso Depois a carne Mas o segredo também tá nesse camarão aqui, viu gente? Agora ela vai pegar um pedacinho do camarão aqui também Que é um camarão empanado Esse aqui é um purê também, né? É um pirão Pirão É um pirão aqui dentro, olha Olha aqui, ó Nossa Tá bonito, viu? E agora é um peixinho Que a gente Filé de robalo, né? Preparado lá Muito bonito também Filé de robalo? É, robalo Falando, olha Só pegar um pedacinho aqui do filé Acabou de ser assado Nesse estante É, rapaz Olha aí, gente Olha essa coisinha dele É o tempero Secreto Que ele falou lá Então vou me servir aqui também Enquanto isso a gente vai conversando Ó, já vou experimentar aí o camarãozinho aqui, ó Maravilha Como é que tá o camarão? Olha aquela foto A farofinha Olha aqui, ó Esse camarãozinho aqui empanado tá muito gostoso Tem uma carne aqui também Olha como é que tá Gente, olha esse filé aqui Como é que ele tá Deixa eu provar logo ele aqui Nossa Bom, né? Filé Ele tem um sabor de peixe realmente assado na brasa Sabe quando tá assado perto da brasa? Porque ele tem aquele sabor Hum, muito bom Mas não ficou ressecado, né? Ele tá suculento, assim, macio Ele é gorduroso, né? Por dentro Tá bom Agora vou falar, viu? Esse camarão empanado tá delicioso E a carne de sol a gente vai experimentar agora Esse peixe aqui Ele foi assado De uma forma muito especial Porque se você coloca O peixe muito perto da brasa Ele queima Se você coloca ele Muito longe Demora muito tempo pra assar Então existe uma Distância Da brasa Que ele fica nessa textura aqui Aproxima aqui, ó Vocês podem ver Que ele não secou Ele tá todo Molhadinho A gente abre ele Ele tá suculento Isso aqui É só pra profissional Só profissional Sabe assar um peixe dessa forma Meu pai é um deles Até agora eu vou falar pra vocês, viu? Olha aqui, ó O peixinho tá especial, né? Nossa, a carne de sol Ela tá muito Boa E a farofa Perfeita, cara Perfeita Não tem Não tem nem palavra pra dizer O quanto que isso aqui tá gostoso Eu vou pegar o camarão aqui Que ficou faltando também, ó Que tem um pirãozinho nele aqui, ó E a gente come esse camarão assim mesmo, ó Caramba Muito, muito bom O segredo sempre é o tempero Mas eu falo que o segredo de uma comida boa É ser bem temperada Não precisa ser forte no sal Mas tem que ter muito tempero Muito gosto Que é isso que deixa a comida boa Gente, isso aqui também é Nordeste Isso aqui é Rio Grande do Norte Isso aqui é Brasil Então tem coisas que não vão ter lá fora Que vão ter aqui Então você não precisa também ir lá fora Muito distante pra conhecer lugares incríveis Porque tem aqui E dentro da nossa casa, né? Exatamente O Brasil é riquíssimo De lugares De sabores De histórias De pessoas E Nordeste também É isso Tudo que a gente tem mostrado aí Nesses Longos desses vídeos Aqui nessa série, né? Então o Nordeste Tá surpreendendo demais Agora a parada é o seguinte A gente pediu aqui E o André Nós pedimos um suco de mangaba, né? Que é uma fruta típica aqui Da época Da região E a gente vai provar agora Pra saber como que é o sabor Que nem eu nunca provei Não Eles vão levar Cara Ele é doce ou é riquíssimo? Deixa eu... Ele é doce, é doce É doce Ele lembra... Cupuaçu Cupuaçu? Ele é um... É Mas só que ele é um pouquinho mais Nossa, prova Nossa, muito, muito, muito bom Mais fraco Mais suave, pra falar a verdade Muito bom Vai leite? Não Nossa, ele parece que tem leite Eu quero ler um pouquinho leitoso É? Ó Por isso não é bom comer Ah, tá Ele é leitoso Só que ele não tem azedo Ele não tem o azedo Ele é bem docinho Sim, eu não acredito que é um suave É suave É Mas muito bom Aprovado E vamos deixando esse lugar incrível E seguindo agora a viagem Com o seu Hermilson aqui Que já tá ali Preparando Depois de um almoço desse Tá todo mundo de barriga cheia Mas tem que... Gente, que lugar incrível Que lugar maravilhoso A gente sempre pede pra Deus Pra que Deus leve a gente nos lugares Onde ele tem proposta Onde ele tem uma palavra Onde a glória dele possa ser proclamada também Através das viagens, né? Porque eu falei até uma vez aqui Crente também viaja Crente também se diverte Vamos lá, seu Hermilson Continuar o passeio Nosso motor aqui nervoso Conhece tudo aqui Isso, e bora Rapaz Aí você chega No Nordeste Tanto é que aqui Quando tinham Nas dunas de Anepabu Tinha os camelos Eles vieram Das ilhas Canárias Foram embora o ano passado E a carne de camelo Eu sou comeirinha? Não, eu nunca vim falar de camelo não Carne de camelo eles comem lá É, você que cavalo, você que come E depois de um almoço desse Agora o que a gente vai fazer? Agora vem uma das partes que eu mais gosto Que é tomar banho de água Banho de água salgada Banho de mar Que eu amo o mar E ainda mais aqui, gente Que esse mar tá lindo Bem verdinho E essa região aqui Chama praia de Camurupim Que é alusão ao nome de um peixe, né? E qual que é o interessante daqui Que eu tô observando? É muita área residencial Então você tá vendo uma praia típica Mas com muitas áreas residenciais As ondas aqui são um pouco fortes Mas tem um pedral ali na frente E é uma faixa de areia Não tão grande E não tem tanta gente assim, sabe? Então tá uma quantidade até legal E aí forma tipo uma piscina Uma lagoa aqui Que aí fica bem legal Pra poder tomar um banho Olha aí, ó Não é aquela região glamourizada Cheia de gente Muito turística Assim, sabe? Mas uma característica aqui dessa praia É a água que tá bem salgada A água do mar Ela é muito, muito salgada mesmo E também o vento O vento é tão forte Que a gente nem tá conseguindo gravar muito Porque tá batendo vento demais Olha só o Rony Como é que tá ali com a toalha Olha como é que tá a toalha É muito vento aqui E a água muito salgada Mas tá muito forte Olha só O vento tá tão forte Que tá difícil até de ficar dentro da água Porque mexe muito A gente fica caindo Não consegue se equilibrar Então são duas características aqui Mas a água é bem limpinha Bem gostosa Pessoal, então O roteiro do passeio É esse, né? Do litoral sul A gente primeiro Depois do almoço A gente foi tomar o banho de mar Como vocês viram aí agora E agora a gente parou aqui Pra tirar a água salgada do corpo A gente parou numa lagoa E aqui é Arituba Tem uma placa aqui também Com o letreiro do Arituba Pra quem quer tirar foto Aqui tem toda uma parte com restaurante Aí eles deixam essas mesas aqui E aqui fora Tem bastante mesa E essas bonitas, sabe? Bem legais aqui Bem bonito assim E tem a parte aqui da lagoa Que tem as mesas ali embaixo também Na areia Então é uma lagoa Mas tem uma parte de areia E eu particularmente Tô achando esse passeio muito legal Porque ele não é aquele passeio cansativo Que você tem que fazer tudo correndo E tem que fazer tudo rápido Porque tá com pouco tempo Então ele é um passeio muito bom Com um horário legal também Pra fazer as atrações, né? Os passeios Tem a parada pro almoço Tem vários lugares que a gente conhece Praia de água salgada Aí as praias aqui Com águas doces Com as águas naturais E tô achando muito, muito legal É o nosso primeiro passeio Aqui em Natal, né? Tá sendo o nosso primeiro passeio Do estado do Rio Grande do Norte Então já começamos com um ponto positivo E isso aqui no Rio Grande do Norte É surreal, viu? Gente, olha só Você que lute agora pra me explicar Como é que 500 metros pra frente Tem o mar E bem aqui do outro lado Tem água doce E eu sei que vai Tem muitas explicações aí daqui Da biologia Do meio ambiente Mas isso aqui não tem explicação não Pra mim é Deus, viu? De um lado ali Tá água salgada E aqui, ó Esse mundaréu aqui De água doce Olha como isso aqui é bonito Olha isso aqui Isso é Natal Isso é Rio Grande do Norte E aí fica todo mundo aqui, ó Quem tá feliz ali é Bruna Aí ali tem um complexo de restaurantes ali Tem esses pedalos aquáticos aqui Que são os carros e os cisnes, né? Ali tem uma boia que você pula em cima da boia ali E outra pessoa acaba saltando do outro lado Esse aqui é o guia turístico O que você acha desse trabalho seu? Gratificante, né? Nas graças de Deus Isso aqui é um presente Foi conseguido a todos nós Basta agora preservar Cuidar E aproveitar E agora a gente vê nessa estrutura minha aqui Que o André é dizendo ele Que vai pular naquele balão Né? Que é um saco de ar Onde duas pessoas pulam aqui E a pessoa que tá lá na ponta Ela vai ser ejetada, né? Pra frente E aí tem que ter um maluco no canal Pra fazer essas coisas Que nós dois não fazemos Os dois sou eu Olha aqui, ó Aqui já é fundo Aqui já é fundo já, ó Aí ele vai subir ali Pra poder pular Pronto, ali vai lá agora Pular em cima Vai indo agora Pior que tá tudo filmado, ó Ei, tu vai cair Mas vai direita Senão tu vai cair E aí os amiguinhos aqui Vão pular em cima O André já tá lá na frente Posicionado Bora Deixa a perna junto Eles vão pular Olha aí, ó Fecha a boca Isso Fecha a boca Pera aí Bora Um, dois, três Vem, dois, três E os dois se divertindo também Não, os dois estão achando a massa ali Os dois estão se divertindo Vai de novo, ó Um, dois, três Vem, três Vem, três Vem, três Vem, três Vem, três Fumaça E a gente tá aqui com E o Wesley E aqui com o André Que é doido mesmo Essa galera aqui, ó Da Aero Jump Eu vou falar aqui, ó Aero Jump BR Fica aqui Deu Instagram deles também Eu vou deixar aqui pra vocês Na descrição também Porque esse maluco foi lá Mas os caras são tão massa Que deram um pulo pra ele Mais um aqui de grátis Então vamos fazer o jabazinho, né? Tá certo Aqui em Rio Grande do Norte Meu amigo Venha pra cá Lagoa de Arituba RN Lagoa de Arituba RN Meus amigos E agora Pra encerrar esse vídeo aqui Com um chave de ouro A gente quer mostrar algo aqui Muito interessante pra você E o nosso guia Mais uma vez Trazendo a gente aqui Em um pé Que ele vai ali Em boa parte do mar A gente, inclusive Do lado aqui de trás da gente Tá aquele cajueiro O famoso cajueiro Que é o maior do mundo, né? A gente vai mostrar Em outro vídeo aí pra vocês Mas um detalhe interessante É pra esse pierre Que ele vem aqui, ó Bem ali na Já no pedaço do mar E o vento que tá fazendo aqui agora E olha aqui, ó A água tá passando aqui de baixo Nós estamos por cima do mar E a gente vai até lá no final Ainda tem um pescador aqui Tirando a rede Com todo Cuidado E a paciência do mundo E olha que eles já estão aqui pegando Olha os peixinhos que eles pegaram aqui Tá tirando aqui já, ó Olha isso, Brasil Olha isso, Nordeste Isso aqui é Natal É Região do Norte, meu filho E eu quero guardar na mente Essa imagem Sem fio Apenas aqui da Gobro Sem nenhum filtro Olha a cor do mar Natal lá no fundo Sumindo Zero filtro, gente Zero filtro E pouco tempo depois desse take, pessoal A câmera descarregou Não conseguimos encerrar o vídeo Mas o meu desejo é que vocês um dia possam estar aqui junto com a gente Contemplando essa paisagem Quem sabe tirando uma foto E lembrando que um dia Os nossos passos Os nossos pés pisaram por aqui Que Deus abençoe você e a sua vida Até o próximo vídeo Que ainda tem muito mais coisa de Natal E não se esqueça de que você pode realizar todos os seus sonhos Se Deus estiver na frente E como a gente falou durante esse vídeo Priorize a sua família Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau, galera E abra sua conta em dólar na Nomad Abrindo hoje você ganha até 20 dólares de cashback É só usar o nosso cupom PORONDE20 Link na descrição, pessoal E prazer em volta In a world Embrace By the fate of us all The writers on the wall We were born Embrace In the fight Legenda por Sônia Ruberti